Alô povo do Brasil, do mundo, canal Giro na Roça pra todos vocês que acompanham os nossos trabalhos aí no Brasil, aqui no Brasil e em todo o mundo, os outros países aí que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça mais novidades pra vocês a cada dia pessoal, algumas novidades maiores, outras menores, mas sempre visando vida no campo aqui nós estamos em um povoado da cidade de Salgado, nós estamos aqui a 12 km do centro de Salgado mas eu quero avisar que aqui tem ônibus que passa na porta, praticamente na porta, você pega o ônibus aqui e vai para o centro de Salgado aqui nós estamos em uma propriedade que tem 10, olha lá, 10 daquele muro até esse muro aqui 10 de frente, eu estou no fundo da casa aqui, viu, por 30 de fundo, 10 por 30 com essa casa aí a casa é nova, fiz agora, recentemente, mas como ele está com problema de saúde, é um senhorzinho, ele está vendendo pra ele quer ir lá morar perto da cidade, ok, então aí, 10 por 30, 65 mil, viu, vem pro canal Giro na Roça aqui um fogãozinho além, lembrando aí o interior, tem alguma comidinha aí já, se não me engano é feijão aí, fazendo feijão aqui no interior o terreno é bom, terra boa, abóbora, algumas coisas que ele plantou aí já moradinho, só falta fazer o muro na frente, a fachada a casinha boa aí pra você morar, já com feito tudo, já fossa aqui tem água, a água daqui é a água do povo, da associação se eu não me engano, parece que é 0,800, ok aí a lenha é pra fogo top de linha aqui, vem pra cá se você estava procurando uma casinha pra vir morar no interior, já achou aqui, viu tem uma garagem ampla aqui, que dá até um caminhãozinho, uma mercedinha, viu tá aqui, é casinha nova, é aqui só falta rebocar aqui, mas por dentro está toda rebocada, o telhadinho novinho vem pra cá, canal Giro na Roça, pra vocês, mais uma oportunidade, vou entrar aqui pelo fundo, viu na casa, olha olha, toda no piso, a casinha toda no piso, ok, os detalhes aí detalhes só pra vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça forte abraço a todos vocês que nos acompanham deixe seu like, se inscreva no canal, precisamos bater a meta de 100 mil inscritos vamos chegar lá aí, casinha toda no piso veja o gosto que dá, só pra ver se o telhado aqui novinho é maçarando uma madeira e telha, Rio Grande do Sul vermelhinha aí o telhado todo novinho da casa a casa está toda pintada, acho que está emmaçada aqui aí, toda pintadinha aqui é tipo uma cozinha, ok olha a pia aqui, tá bom a mesa vamos entrar agora aqui aqui é a sala de jantar aqui é tipo uma sala de jantarzinha que eles colocaram aqui a geladeira e tal mas pode ser usado como uma sala de jantar botar uma mesa aqui, ok aqui ele pintou de verde aqui, né toda verde está toda no piso aqui já estamos partindo para a cominheira olha aí, os telhados aí é tudo novinho dá gosto, dá gosto mesmo já tem internet aqui, viu pessoal tem internet, tem água, tem energia vocês querem mais o que? olha aqui, olha é o quarto, olha três camas três camas no quarto ok pessoal, olha a outra cama aí todo no piso, ok a casa está toda no piso vamos para cá agora aqui é o banheiro deixa eu ver se eu ligo a lâmpada aqui do banheiro para ter uma claridade maior, né aí, banheiro todo no piso ok pintadinho ali em cima top, viu top de linha aí os detalhes aí do banheiro pisozinho e volcadinho aqui é a pia tudo no piso aqui embaixo também a descarga aí tudo novinho aqui, viu pessoal casa nova, viu olha o detalhe aqui ok canal Giro na Roça vem para cá 65 mil tiro dele do banco vem comprar uma propriedade no interior para você desfrutar para passar o final de semana vocês que moram na capital aí trabalham a semana toda cansado, né quer um lugarzinho para tirar um descanso no paraísozinho que local bom, viu bom de morar mesmo vocês vão gostar de morar aqui no interior do estado de Salgado na cidade de Salgado aqui no estado de Sergipe aqui Sergipe e a cidade é Salgado e aqui é um povoado da cidade de Salgado em Sergipe, ok vem para cá pessoal vem para cá aqui, ó aqui é a sala sala grande tem, né televisão aí a estantezinha e tal tudo organizado tiro dele do banco 65 mil vem para cá para o canal Vira na Roça agora é hora agora é hora de você investir no que realmente satisfaz opa a lâmpada aqui aí aqui é outro quarto quarto do casal ok aí mostro todos os detalhes aqui é a cama a cama do casal ok dois quartos pessoal aqui só pegada aqui quem quiser é botar um forro bota um forro aí ok vem para o canal Giro na Roça vem ser feliz aqui 65 mil para vocês que acompanham os trabalhos do canal Giro na Roça vou gravar aqui pessoal aqui dá para botar uma redezinha viu bota uns armador de rede aqui olha um pendizinho aqui na frente da casa a lâmpada ali aí ok aqui as caixas que eles trabalham com verdura com macaxeira com tudo aí ok toda pintadinha uma calçadinha aqui na frente vou mostrar a frente aqui a frente é ampla aqui a frente é ampla a garagem vou mostrar aqui eu mostrei ali do fundo vendo é olha a frente é ampla aqui na frente dá para fazer uma jardinagem boa dá até para plantar uma horta se quiser mas já tem terreno lá para plantar a horta faz o muro aqui na frente que não tem ainda o trator passou agora na rua ok o trator passou agora na rua aí a ruazinha prontinha vendo é olha o trator passou agora deixou a rua bem feitinha olha a casa aqui a casa é essa aí pessoal pintadinha ok 65 mil 10 de frente 30 de fundo garagem ampla para botar quantos carros queiram aí ok você aí faz um murozinho aqui invocado ok mais um muro invocado para trazer sua família para o final de semana passar um final de semana diferente ok forte abraço para todos vocês que acompanham nossos trabalhos e lembrando que o canal Giro na Roça nasceu com o intuito de trazer as famílias da cidade para o campo ok então sai da cidade ou então se não quer sair da cidade compra uma casinha dessa aqui entendeu no interior e vem morar vem passar final de semana no interior para já ir se acostumando quando for o dia de abandonar a cidade ok tem gente que só quer comprar para passar um final de semana diferente né com a família logo aqui perto tem um rio ok vai para o rio ali tomar um banho de rio aqui na frente é um sítio o pessoal planta macaxeira aí tá vendo planta macaxeira aqui em frente bem em frente da casa mesmo tem um poste a lâmpada aqui é a lâmpada tem internet ok tem duas empresas de internet aqui você pode botar internet então uma ótima oportunidade para vocês que estavam procurando uma casinha no precinho aqui no interior casa pronta toda prontinha dois quartos sala duas salas a cozinha banheiro um quintal amplo e uma garagem que dá uma mercedinha aqui que dá uma mercedinha então vem para o canal Giro na Roça vem ser feliz quero desejar um forte abraço para todos vocês que acompanham os nossos trabalhos muito obrigado a vocês que se inscreveram que estão se inscrevendo já estão batendo aí 23 mil inscritos e com certeza nós vamos chegar lá com certeza chegamos até aqui e vamos chegar lá para pegar esse troféu aí do YouTube forte abraço a todos vocês obrigado por sua audiência aqui no canal Giro na Roça forte abraço a todos um ótimo final de semana para todos vocês tchau pessoal tchau 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 tchau